Olá pessoal, mais um vídeo de GTA V Vamos lá aqui fazer mais uma corrida de BMX, aqui uma BMX preta Vou fazer aqui uma aposta de 1100 Disse que é do tempo, pessoal, isto já é tudo a correr E a ver aqui um parkour de BMX Não brinca, pessoal Tanto é que ia à procura de umas corridinhas de BMX Encontrei umas bem bacanas Bem bacanas, por acaso Muito fixe Olha lá para eles, vai ligar um bocadinho Oh manhão Fez manhão Ai Onde é que tu vais? Anda lá para a frente Não me desbaste, bandido Não me desbaste, vai-te bem Ai ai Isto tem um buraquinho aqui ao canto, sabes? Dá para passar, hein? Aqui mais ou menos assim Olha Que quase não posso dar Por aqui acho eu Por aqui Por aqui Não, não Burro Epa Acho que tu és muito burro Sobe Isso Passa Pronto Já está Burro A sério Persona Se calhar não é por aqui Se calhar não, se calhar não Se calhar não, se calhar fiz porqueria Ninguém com eu não é Não, também não Não tem nada a passar por aqui Agora o que quer passar por aqui? Acabei de fazer porqueria Estou só a atrasar-me pessoal E desisto Já não quer passar por aqui Não quer passar pelo sítio normal Vai, 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 vai Spawn Mas só me falta saber como é que eu vou lhe ter Que ainda não percebi Ou é-se um burro Ou não sei Isto me parece que é por aqui Não! Ai, para de morrer Ai, corrida desastrosa, meu Foz Espera ai Por aqui não? Por que ele desiu de passar? De um lado para o outro Por aqui não, nos vamos Paz Por que o des funeral passa de um lado para o outro? Já está? Consegui? Ah, agora consegui! Clique-se Agora não consegui, não é? Talha até que não consegui Ainda não percebi. Deve ser muito burro. Deixa-me mais experimentar a ver por aqui. Por amor de Deus estou na mão rosa agora. Estava a ser mesmo muito burro. Agora é aqui. Olha ali. Não sei que foi. Consegui. É um bocadinho passado. Também spawn já. Eu tenho um último. Por aqui? Ok. Supostamente agora é aqui. Boa 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 boa. Já está a ser qualquer coisinho. Agora tenho que subir outra vez. Funk saiu. Azio. Olha Azio! Olha Azio! Não me passas esta cena. Não me passas Azio. Está-se bem. Três de três. Ui ui. Não. Não me passas Azio. Fico em última casa dele. Não me passas Azio. Estava bem. Eu sou muito a burro. Eu ainda não percebi que um bocadinho de setas de parvas são estas. Mas está-se bem. Se calhar é por aqui. As setas estão um bocadinho mal postas. Mas pronto. É o que há por hoje. É o que há aqui hoje. Temos que se aguentar. Sabes. 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 Espostamente agora é aqui. Eita linda maneno. Já estás a encaixar aqui nas rampas manhosas. Se calhar até não estou. Nigo eu. Se calhar fiz muito gosto. Tem que se pôr marcar. Isso. Oh. Lindo manete. Este ataque lá de cima. Ai Jesus. Estou a mim. Vou ficar aqui encravado. O resto do correio. Não fala. Já subiu. Ei. Vai ter um aparelho. Espetáculo. Começa a travar. Isso. Sobra ele. Que espetáculo. Flogueirinho. Acho que não era por aqui. Acho que era lá em cima. Não. Se calhar era mesmo aqui. Uh. Já estou em segundo. Yeah. Não vou aqui na antes. Uh. Já aprendi mais um checkpoint. Eu estou em segundo. E o Atalaba da Luz. Eu não estou me dando esta coisa. Sinceramente não percebo. Olha sério. O telefone de casa já está a tocar outra vez pessoal. O meu telemóvel. O meu telefone de casa hoje ainda só a tocar. Tem sido uma manhã inteira. Mas agora também não vou ver. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu. A descansar. Eu estou em segundo. O primeiro já acabou. Ah. O primeiro já acabou. Ah. Se calhar eu não me vi. Se calhar. Olha para ele. É tanto. É tanto. Elezante. Ainda fiquei com um. Hehehe. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta corrida. Deste parkour do BMX. Não se esqueçam de lixar aquele leica gostoso, um comentarizinho pessoal, adicione aos favoritos, compreendidos para o streaming pessoal, é tudo e fui!